Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma análise de deck pré-montado de Commander, dessa vez da coleção Outlaws of Thunder Junctions, fora da leis aí, né, da encruzilhada do trovão. Já temos aqui duas análises, então se você tá chegando agora, caio de paraquedas nesse vídeo, tá interessado, interessada em ver a minha análise dos outros decks também, eu já falei sobre o deck Yzit, tá, já tá gravado, já tá no canal, sobre o deck Yzit da Zendaya, e também sobre o deck, né, do deserto aí, o deck Naya, então dá uma olhadinha aí depois se você ainda não viu. Se você já viu, muito obrigado por estar assistindo o canal, muito obrigado, com certeza você já deixou seu like lá, já deixou seu comentário, e está ajudando aqui o canal a crescer, né, cada vez mais. Lembrando pra galera aí, cara, que tá chegando agora, é, esse último mês, né, o mês passado, março, e agora esse comecinho de abril, cara, o YouTube tá dando uma ramelada aqui, tá, no alcance do canal. Não sei se eu fiz alguma besteira, ou se simplesmente o YouTube cansou do meu canal. A gente teve um mês de fevereiro muito bom, com muito alcance, muitos inscritos novos, quase 500 novos inscritos em fevereiro, e a gente caiu agora, pra esses últimos 28 dias aí, pra menos de 200 inscritos. Então, assim, pra mim, isso é muito ruim, né, pras metas que eu quero pro canal, eu gostaria muito de ir até metade do ano, até, sei lá, o, sei lá, dois terços do ano aí, pelo menos, né, antes do final do ano, já ter ali 25 mil inscritos, pra poder já, já mirar em outras metas pro final desse ano. Então, se você puder me ajudar, tá chegando agora, puder se inscrever no canal, se já é inscrito ou inscrita, puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pedir pra outras pessoas se inscreverem, isso me ajuda muito, tá, além, obviamente, do like, do comentário, isso é importantíssimo para um criador de conteúdo, principalmente aqui no YouTube, toda essa interação é muito importante pra gente, beleza? Dito isso, pessoal, vamos falar sobre Gonti, Kenny Acquisitor, é o deck Sultai, preto, verde e azul, que tá vindo aqui nessa coleção nova, e que é um deck que eu tenho bastante receio, falei isso na minha análise prévia, lá, quando foram divulgados os decks e seus temas, esse aqui é um deck de roubar cartas, tá? Eu, hoje, eu, hoje, eu, Thiago, hoje, né, 2024, a forma com que eu mais jogo Commander hoje é via Spell Table, é com os apoiadores do canal aqui, do Apoia-se, é a forma com que eu, Thiago, jogo mais Commander, tá? E, cara, não tem nada mais chato no Commander via Spell Table do que ter que ficar olhando mão de jogador, olhando deck, roubando carta, etc, etc, isso é bem chato, então, eu estou com muito receio desse deck ser um deck não amigável pro Spell Table, vamos ver se essa minha... Então, assim, a minha expectativa pra esse deck é muito baixa, eu não vi a lista ainda, eu vou ver agora com vocês, mas a minha expectativa pra esse deck é muito baixa, vamos ver se, né, vai se suprir, né, se vai atingir essas minhas baixas expectativas. Por outro lado, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante do Gont, eu não sei porquê, tá? Eu não sei se porquê Kaladesh foi uma das minhas coleções favoritas, foi uma das minhas épocas do Magic favorito, o Gont é um personagem muito interessante, né, de Kaladesh, da lore de Kaladesh, Então, eu tenho, assim, um certo apreço por ele, e aí, por esse lado, eu tenho uma expectativa boa, né, então, vamos ver aqui como é que vai ser essa brincadeira. Os dois, ó, isso aqui eu achei engraçado, tá? Os dois possíveis comandantes, né, o comandante principal, o Gont, e o secundário, o Félix Five Boots, tem o mesmo custo, os dois custam cinco, duas manas qualquer, uma preta, uma verde e uma azul, os dois são iguais. E o Gont, ele vai ser um ladino, é, hetergênito, né, as mágicas que você conjura, mas não possui, custam um a menos, tá? Então, quando você vai conjurar a mágica do exílio, que é a dos oponentes, mágica de não sei aonde, normalmente do exílio, né, de não sei aonde, dos oponentes, você paga um a menos. E toda vez que uma ou mais criaturas que você controla, causam dano de combate ao jogador, você olha a carta do topo do Grimório daquele jogador. Depois você exila ela virada pra baixo. Você pode jogar aquela carta enquanto ela permanecer exilada, e gastar mana de qualquer tipo pra conjurar aquela mágica. Então, basicamente é isso, né, você vai bater no deck do oponente, vai olhar a carta do topo. O comandante em si já é um comandante péssimo, assim, pra Spell Table, né? Por quê? Porque essa questão de você ver a carta e exilar ela pra baixo é uma informação que só você deve ter. E a partir do momento que você tá no Spell Table, você vai ter que pedir todo mundo pra desligar a câmera, né? Enfim, é um trâmite muito chato. Eu mesmo falo pra galera quando tem esse tipo de coisa que acontece no Commander, eu sugiro que, cara, revela pra todo mundo, e é isso, vida que zague, jogo casual, e dane-se, tá ligado? Mas é uma habilidade legal, mas é uma habilidade legal, assim, eu acho uma habilidade legal, sabe? Custa muita mana, é um comandante que custa 5 manas, é 5,5, eu acho que ele poderia, de repente, custar menos mana, entrar em jogo mais cedo, não ser tão grande, de repente ter uma invasão, mas enfim, eu particularmente achei o comandante como um todo, assim, fraco, é isso. Tipo, não achei ele grandes coisas, achei ele bem fraco, a mecânica e habilidade dele, eu achei bem legal, desde que você esteja jogando fisicamente, próximo às pessoas que, né, às pessoas que estão jogando contigo. Já o Félix Five Boots, ele tem ameaçar e o ar de dois, ele tem uma certa evasão, e se protege muito melhor do que o Gont, muito melhor do que o Gont, né, convenhamos, esse ar de dois aqui faz bastante diferença. 5 barra 4, se uma criatura que você controla, é... causando dano no combate a um jogador, fosse desencadear uma habilidade, uma permanente que você controla, ela desencadeia uma habilidade adicional, uma vez adicional. Cara, são duas cartas que se completam muito bem, tá? Duas cartas que se completam muito bem. Então, assim, dependendo do que vem no deck, se a gente tiver muita carta no deck que desencadeia habilidade quando causa dano, eu acho que o Félix Five Boots é um comandante muito melhor por diversos fatores, tá? Mas a gente vai ter que dar uma olhada no deck. Se não, é... é uma carta muito boa para estar nas 99 do Gont, porque ele basicamente faz o Gont desencadear a habilidade dele duas vezes. Eu achei bem interessante, tá? Vamos dar uma olhada no deck. Passando aqui, já para comentar por cima, deckzinho saindo aí por 369 reais. Lembrando que isso aqui é o preço das cartas singles, tá? Carta por carta. Não tem o preço das cartas novas. Então, em tese aqui, a gente pode levar em consideração que esse é o preço, tá? Dos reprints que vem nesse deck. Um bom preço. Normalmente, os decks vão sendo lançados aí, estão saindo por volta de 350, né? Normalmente. E aí, se pô, se um deck que ele custa 350 para você comprar ele prontinho. E só de reprint, ele tem mais de 360 de valor, fora cordão das cartas novas, é um deck que vale a pena, né? Mas, vamos dar uma passada rápido para ver. A gente tem um reprint de 17, um outro 17, um reprint de 41 reais aqui, legal. Reprint de 15, um reprint de 28 reais. olha isso, nos terrenos, nos terrenos, temos um reprint de 11, um de 16, um de 19, um de 24 e outro de 10. Sem dúvidas aqui, esse deck aqui, ele, eu pelo menos espero, né? Vamos dar uma olhada depois. Mas, eu acredito que o maior investimento dele em questão a valor mesmo, esteja na base de mana. É o que me parece, tá? Mas, vamos dar uma olhada ali. Esse deck vem com 36 criaturas. A gente começa com a lâmina sinuosa, que ela é um barra 2, não pode ser bloqueado. Então, aí, vem a grande questão, né? O Gonti custa 5. Esse cara é turno 1. Esse cara, ele não vai fazer nada até o turno 5. Vamos supor que você consiga fazer mana esse cara. Ele não vai fazer nada até o turno 5. Quer dizer, em tese, tá? Tem que ver as outras cartas também. Eu acredito, espero muito que esse deck esteja cheio de dinâmicas de causar dano. e desencadear uma habilidade, porque aí a lâmina sinuosa vai fazer muito sentido, tá? A gente vai ter o Talácido, mesma coisa, custa 1 barra 1, não pode ser bloqueado. Doutor Aurok, as mágicas que você conjura do seu cemitério ou do exílio custam 2 a menos. E tramar cartas da sua mão custam 2 a menos também. Carta da coleção nova, né? Bely Full Streets, custa 2 o barra 1. Voar e Death Touch, quando entra você compra uma carta. Gatuno, toda vez que ele se torna desvirado, você pode pagar 2, se fizer isso compra uma carta. Toda vez que o oponente conjura uma mágica de qualquer lugar diferente da própria mão, você compra uma carta. E você pode descartar um card e ele não pode ser bloqueado esse turno. Mergulhadora Celeste, muito boa também, né? Eu vejo poucas pessoas usando essa carta, inclusive. Custa 2, 2, 2, 1, reforçar X e X não pode ser igual a zero. Então, ela tem voar e quando ela entra no campo de batalha, se ela tiver sido reforçada, você ganha controle do artefato alvo com o valor de mana igual ou inferior a X se aquele artefato for o equipamento anexo a ela. Então, tipo, ela é muito boa para roubar Sol Ring, enfim, outras coisas aí dos seus oponentes, né? Para poder você rampar e desrampar os oponentes. A gente vai ter a Siliana, custa 2, resistência magia, só pode ser bloqueadas por bichos com voar. Aí, a gente vai ter os dois primeiros bichos aqui do deck novo, né? O Thieving Varmint, né? Custa 2, 2, 1, Death Touch e Lifelink, Toque Mortífero e vínculo com a vida. Vira, paga uma de vida, adiciona duas manas de qualquer cor, só pode gastar para conjurar mágicas que você não possui. É ok, né? Se esse deck a gente quer conjurar bastante mágica dos oponentes, me parece ser uma carta ok. A Tower Winder é um custo 2, com alcance e Toque Mortífero. Caralho, muito bom os dragõezinhos caindo lá, dragãozinho caindo morto, tá ligado? Quando ela entra em campo de batalha, você procura no seu Grimório e ou cemitério por uma carta chamada Command Tower. Revela ela, coloca na sua mão. Se você procurou no seu Grimório, dessa forma, embaralha. Cara, que doideira, olha que doideira. uma criatura que ela dá ela dá search, né? Ela vai tutorar a Command Tower, o terreno que basicamente vem em todos os Commanders, né? Cara, que doideira. Achei muito engraçado essa carta. Legal. Legal porque, cara, ela simplesmente joga em qualquer deck que tenha verde de Commander, né? Enfim, bacana. A Raia Predadora, ela é um custo 3, 2, 3 voar. Toda vez que ela, ó, a primeira carta causa dano e faz alguma habilidade. Toda vez que ela causa dano de combate ao jogador, você pode destruir o artefato encantamento que ele controla. Muito boa pra jogar com o nosso Comandante Secundário. Assistente do Vazio, custo 3, 2, 3. Pagadores colocam um card exilado de um oponente no cemitério dele. Coloca no campo de batalha uma ficha incolor, um barraão, rebenta o Draize pra rampar. Interessante. Às vezes você vai bater no oponente, vai exilar uma carta que você não quer jogar e aí você ativa a habilidade do Assistente do Vazio e... All right. Edric! Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é muito legal. Custo 3, 2, 2. Toda vez que uma criatura causa dano de combate a um dos seus oponentes, o controlador compra uma carta. Isso aqui ele vai te ajudar a comprar carta e aí nesse caso com o Comandante Secundário compra duas cartas. Isso vai, né, fazer com que seus oponentes queiram se bater para comprar carta também. Esse cara é bem legal, tá? Ladra da Sanidade. Toda vez que ela causa dano de combate ao jogador, você olha três cartas do topo daquele jogador, exila uma virada pra baixo e o resto bota no cemitério. Você pode conjurar aquela carta enquanto ela permanecer exilada com a mana de qualquer tipo. Beleza. É o nosso Comandante 2.0 ali, né? Enfim. E cai bem com o nosso Subcomandante também. Mago das Sombras. Amedrontar. Só pode ser bloqueado por criatura preta ou artefato. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, você pode comprar um card. Ok, mais uma carta dele e compra a carta. Nash. Custo 3,3,2. Ele tem um ninjutsu, né? Então, ele pode ser ativado, né, numa criatura que não foi bloqueada. Toda vez que ele causar dano de combate ao jogador, exile o card do topo do Grimora de cada jogador. Até o final do turno, você pode jogar um daqueles cards. Se você conjurar uma mágica dessa forma, pague uma quantidade de mana de pontos de vida igual ao valor da mana, né? Em vez de pagar os custos. Então, você paga com a vida em vez de pagar com sua mana. É uma carta boa. Ele, até o final do turno, você pode jogar um da... Cara, ele é uma etale, só que é isso, né? É etale versão rato. A gente tem etale, um dinossauro absurdo. Ataca, exila, carta do topo de todo mundo, você pode conjurar qualquer quantidade sem pagar o custo de mana. E aí, você tem um rato que exila o topo dos oponentes, né? Exila o card de cada jogador. Não, você exila o card de cada jogador e até o final do turno, você pode pagar um e você tem que pagar a vida pra jogar um card. Então, assim, é isso. É uma etale em forma de rato. É a melhor carta do mundo? Não, mas, lembrando que você pode dobrar essa habilidade, né? Enfim, com o comando de secundário. Céu que olha os frios, travessia de ilha, toda vez causando de combate, você compra aquela quantidade de cartas, beleza. O Kima, não pode ser bloqueado quando o descampo de batalha causa X de dano ao jogador-alvo, você ganha X de vida, sendo X o poder dela. Não faz muito sentido pra mim, ela tá aqui só porque não pode ser bloqueada, porque, assim, essa carta é muito boa quando você consegue crescer ela, né? Botar bastante marcador e tal, enfim. Cara, sei lá, não gosto dessa carta, tá? É isso, tipo, talvez eu esteja errado, mas, enfim. Kazur, ah, eles são parceiros, né? O Kima e o Kazura. Toda vez que uma criatura... Ah, aí sim, né? Toda vez que a criatura que você controla causa dano de combate ao jogador, coloca o marcador no mais um, mais um naquela criatura. Aí, beleza, tipo, aí já fez todo sentido pra mim. Fora que o Kazur... Aí, aí assim, vamos lá. o Kazur, ele vai ser bom no deck como um todo, porque ele tem o trigger de causar dano, então, com o nosso comandante secundário, ele vai botar dois marcadores. Tem muitas criaturas no deck que não podem ser bloqueadas ou são difíceis de ser bloqueadas, tá? E ele é um cara que quando a gente conjura ele, a gente pode buscar um Okima ou vice-versa. Então, assim, aí faz todo sentido pra mim e aí fica redondinho, né? Porque aí, beleza, esse cara vai se aproveitar do parceiro dele, né? Com essa segunda habilidade que é muito boa, não pode ser bloqueado, que é muito bom pro nosso comandante, enfim, é isso. Aí sim, o Okima e Kazura eu gostei. Vou confessar pra vocês que eu não lembrava dessa duplinha, tá? Não lembrava. Temos o Gont, basicão, né? Custo 4, 2, 3, quando entra o campo de batalha, olha 4 cartas do topo do Grimora do oponente, exilia um deles com face voltada pra baixo, em seguida, você pode, né, bota no fundo em qualquer ordem o resto e pode conjurar enquanto permanecer exilado. Depois nós temos a Ladra dos Turbilíneos, que a gente entra com 2 Tópteros, a gente pode virar 2 artefatos e a criatura alva não pode ser bloqueada. Savitrainer, carta nova, né? 3-3, quando ela entra no campo de batalha, exila permanente do seu cemitério. Você pode jogar aquela carta enquanto ela permanecer exilada. Em mágicas que você conjura de qualquer lugar, sem ser sua mão, custa 1 a menos. Então ela, junto com o nosso comandante, fazem as mágicas de exílio custar 1 a menos. Essa carta aqui, ela é muito boa para decks do tipo... Ah... Esqueci o nome daquele de Baldur's Gate agora, que é Grun, né? Verde e vermelho, que você joga cartas do exílio. Você quer jogar cartas do exílio, aí quando você joga o comandante faz um lobo, enfim. Beluna também é muito boa que você vai jogar cartas também da aventura, do exílio. Então assim, decks que tem proposta de jogar cartas do exílio vão ser muito bons com ela, porque ela dá essa reduzida no custo, né? Muito boa. Hostage Taker, né? Não tem muita sinergia com o deck, acho que tá aí só para ser mais um bicho e enfim. Quando entra, exila uma criatura ou artefato e aí você pode conjurar aquela criatura ou artefato para você, sabe? Enfim, tem, Thiago, vai ter a sinergia porque o bicho tá no exílio, bababá, o comandante, enfim. Dazzling, esfinge ofuscante, custo 545, quando ela causa dano de combate do jogador, aquele jogador exila cartas do topo do Grimório até exilar uma instantânea ou feitiço. Você pode conjurar sem pagar o custo de mana e aí aquele jogador coloca as cartas exiladas que não foram conjuradas no fundo do Grimório em uma ordem aleatória. Eu acho esse tipo de carta interessante para o deck, tá? Como eu falei, você pode pegar esse deck e focar esse deck em ser um deck de triggers de dano de combate. Toda vez que você ataca e causa dano de combate, ele te gera triggers. E aí o subcomandante é muito melhor. Então essa menina com o subcomandante é muito melhor do que essa menina com o comandante principal, até porque você vai conjurar a mágica de graça. Eu, particularmente, até agora, o que eu vi, né, a gente tá quase terminando as criaturas aqui, eu acho que valeria muito a pena sim jogar com o segundo comandante e dar um upgrade nesse deck para colocar mais cartas de causar dano e trigar uma habilidade, tá? É o que eu tô sentindo. E aí tá aqui ele, né, falando sobre ele, tá aqui, o Five Boots. Aí a gente vai ter a presa gélida, né, toda vez que uma criatura que você controla causando dano de combate ao jogador compra uma carta e as criaturas atacantes que você controla tem toque mortífero, muito boa. Protótipo de laminogrifo custa 5,3,2. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador você destrói uma permanente que não seja um terreno que ele controla, Ah, a escolha daquele jogador, né? Muito bom também com trigger drobado, trigger drobado, muito bom. Shinobi caído, toda vez que ele causa dano de combate ao jogador aquele jogador exila dois cards no topo do Grimório, até o final do turno você pode jogar aqueles cards, beleza também, beleza também. Screaming Spelljackr, carta nova. É, 3,3, flash voar, custa 5, quando entra em campo de batalha você exila uma mágica que o cliente controla. Caraca, interessante. E toda vez que ele ataca se você, é... se uma carta estiver exilada nele você pode conjurar a carta sem pagar o custo de mana. Quando ele entra em campo de batalha você exila a mágica e quando ele ataca você pode conjurar aquela mágica. Cara, muito boa a carta, tá? Não especificamente nesse deck, não especificamente nesse deck. Eu acho que é uma carta que é uma carta muito boa pra comanda e que encontrou espaço pra vir aqui. Não é que tenha muita sinergia no deck, mas eu acho que é uma carta que tem... que é uma carta boa no geral, tá? Mimeoplasma ele entra em campo de batalha com dois... Como é? Entra em campo de batalha você pode exilar duas criaturas de cemitérios. Se você fizer ele entra em campo de batalha como uma cópia de uma delas e o número de marcadores mais um mais um igual ao poder da outra. Também não sei o que essa carta tem de sinergia com esse deck já que o trigger dele é de entrar em campo de batalha, tá? É isso. Ah, Thiago, é um hate de cemitério blá blá blá... Ah, beleza. É um hate de cemitério. Se pá, eu preferia uma criatura que tivesse mais sinergia com o deck, sabe? De atacar, causar dano e fazer alguma coisa. Enfim, é minha opinião. É... Orochi, mais uma carta nova custa 6, 5, 4 ninjutsu. Toda vez que uma mais criatura você controla causa ou não de combate ao jogador você cria um tesouro e manifesta o topo do jogador. Cara, essa carta é muito boa. Essa carta é muito boa, tá? É... Você criar tesouro e manifestar a carta do topo se você fizer isso duas vezes com o subcomandante essa carta fica tipo maravilhosa, tá? Adorei essa carta. Semiador, quando você conjura ela o oponente alvo exila quatro cartas do topo do Grimoro depois você pode colocar qualquer número de terrenos que ele possui do exílio no campo de batalha sob seu controle. Interessante. Porque não é só que ele exilou naquele momento. Você pode colocar qualquer número de terrenos que aquele jogador possui no exílio. Então, é isso. Amar algum maladrão toda vez que uma criatura que não é sua mas que você controla morre seu dono perde dois de vida e você ganha dois de vida. Ok também. Pra jogar com o comandante principal essa carta é muito boa. Pra jogar com o gonte essa carta é muito boa. Enfim, no início da manutenção de cada oponente você manifesta o card daquele jogador. Então, essa carta é bem legal. bem interessante, tá? Dragão Ladrão de Cérebros custa 766 voar no início da sua etapa final exile o topo do grimório de cada oponente. Você pode jogar aqueles cards enquanto permanecer exilados e gastar a mana de qualquer forma, tá? Toda vez que uma permanente não de terreno que um oponente possui entra no campo de batalha sob seu controle aquele oponente perde uma quantidade de vida igual o valor de mana daquela permanente. Muito bom novamente muito bom principalmente pra jogar com o Gont, tá? Com o comandante principal. Oni da Lâmina Silenciosa toda vez que ele causa um combate do jogador olha a mão do jogador você pode conjuar a mágica sem pagar o custo de mana fortíssimo também muito bom com o comandante secundário. dilúvio primordial quando ele entra o campo de batalha pra cada oponente você pode conjuar uma instantânea ou feitiço no cemitério sem pagar o custo de mana se uma mágica fosse conjurada você coloca no cemitério você exila ela não tem sinergia com nenhum dos dois comandantes mas é mais uma cartinha é como se fosse um mimioplasma essa aqui, tá? É mais uma cartinha de um efeito legal custa muita mana e uuuh é isso, tá? E por fim o sábio do além as mágicas que você conjura de qualquer lugar que não seja a sua mão custam dois a menos então tipo mais um cara e ele tem que profetizar né, legal mais um cara que visa diminuir cara, eu gosto muito da base da base de criaturas, tá? eu acho na minha opinião são 28 são 36 criaturas na minha opinião esse deck ele se torna melhor se você focar em uma coisa ou outra, tá? eu acho que ele tem um comandante principal muito interessante e o subcomandante também muito interessante os dois jogam bem junto jogam bem juntos, tá? mas talvez você possa colocar o Gont nas 99 e o secundário como comandante principal e dar uma melhorada no deck visando essa questão de dobrar os triggers, né? conforme você causa dano de combate enfim fica aí uma sugestão uma dica vamos para as mágicas que são 16 alimentar o exame destrói a criatura encantamento uma carta fraca básica power level baixo mas é o que está tendo para pré-montado com preto crescimento exuberante né? é um rampzinho procura terreno básico coloca campo de batalha virado um terreno enfim acho fraco preferia de repente um um que custa um a mais e pega dois talvez extrair cérebro porém escolhe x card da própria mão olha aqueles cards você pode conjurar mágica entre eles sem pagar o custo isso aqui é legal né? porque você pode ou prestar quatro cartas na mão você paga seis ele vai te mostrar esses quatro e você escolhe qualquer uma para conjurar sem pagar isso aqui é meio absurdo e bom para esse deck também né? hora dos predadores até o final do turno as criaturas que você controlou vão ameaçar e quando essa criatura causa dano de combate jogador exila a carta do topo virada para baixo você pode olhar e jogar aquela carta enquanto permanece exilada e você pode gastar mana é basicamente o que o Gont faz só que ele vai dar isso para todas as criaturas e todas as criaturas vão ficar mais difíceis de serem bloqueadas você pode até de repente fechar o jogo com essa carta né? maldição do suíno exila x criaturas e cada uma inclusive acho que segundo deck com a maldição do suíno essa maldição do suíno veio do deck e o que é que é também né? você exila x criaturas e para cada criatura exilada seu controlador bota um suíno 2-2 é isso sugar conhecimento olhe dois cartas do topo do grimório do oponente exile um deles com face voltada para baixo e outro no fundo do grimório você pode jogar o card que permanece exilado gastando mana de qualquer forma e ele tem o recapitular 3 3 visitas uma carta que honestamente assim para mim não vale 15 reais né? é aquela carta que está difícil por mais que a wizard esteja reprintando essa carta torta e direita essa carta não baixa de preço custo 2 procura um floresta e bota o campo de batalha e é isso é carta muito boa mas enfim alcance de codama então é o que eu falei lá do crescimento exuberante né? eu falei pô seria muito bom se tivéssemos uma custo 3 também então temos uma custo 3 que vai buscar dois terrenos aí putrificar destrói criatura artefalto não pode ser regenerado básico também ok remoção pontual riqueza abominável custo x preto verde e azul o oponente exila x carta próprio grimório você ah esse aqui é o não sei o que lá o elfe né? eu jogo com essa carta do meu commander de 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 Jorn você pode custar qualquer número de mágicas custo x ou menos sem pagar eu adoro essa carta tá? eu adoro essa carta essa carta ela tipo no late game quando você faz essa carta pra pra 8 por exemplo pra 7 sei lá mano você o potencial de ganhar o jogo é muito grande tá? eu adoro essa carta arcane haste né? carta nova heist não sei e o que você já falou em inglês você pode conjurar o instantâneo feitiço de um cemitério de oponente sem pagar o custo de mana se aquela mágica fosse colocar o cemitério exila só que ela tem cypher né? você pode exilar essa carta em uma criatura que você controla e toda vez que a criatura causa dano de combate jogador você copia essa carta isso aqui é muito bom tá? cartas com cypher pra esse deck que causa dano de combate e gera um trigger e aí tem um comandante que dobra os triggers é muito 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 bom tá? eu gostei pra caramba dessa carta captura de plasma custo 4 anula mais que é alvo no começo da sua main phase pós não pré-combate no começo da sua próxima main phase pré-combate você adiciona X de mana em qualquer combinação de cores pra sua mana pool onde X é o custo de mana convertido isso aqui é basicamente o mana drain custando 2 a mais e custando sei lá 100 reais a menos 200 reais a menos é isso tá ligado? eu não sei quanto é que custa o mana drain mas é basicamente isso custa 2 manas a mais e custa 200 reais a menos é isso mais 3 funesta é uma carta que eu não gosto muito acho que tem cartas melhores mas custo 4 você pode pagar 2 ao invés de pagar 4 se você paga 2 o oponente compra uma carta e ela exila a criatura ou o planeswalker mercadoria roubada oponente alvo exila cartas do topo do grimório até exilar uma não land e até o final do turno você pode conjurar aquela carta sem pagar o custo de mana meio aleatório aqui eu não gosto desse tipo de carta pra ser muito honesto com vocês isso aqui é meio gamble isso é meio tipo uma aposta saca? ritual da safe é muito bom custo 4 destrói cada permanente de valor de mana 2 ou menos você adiciona uma mana preta e verde pra cada permanente destruída preta ou verde pra cada permanente destruída e por último heartless conscription você exila todas as criaturas e pra cada carta exilada dessa forma você pode colocar você pode jogar aquela carta enquanto ela permanecer exilada e mana de qualquer tipo pode ser usada pra conjurar e aí você exila essa carta aqui pô você exila a mesa toda e depois você pode ficar reconjurando as cartas que foram exiladas eu acho bem roubado tá? aí vamos pras pedrinhas de mana né? as artefatos temos o anel solar pedra felauade solar uma mana de qualquer cor que o oponente pode produzir dreamtiefs bandana achei que não ia ter uma bandaninha de ladrão né? um equipamento toda vez que a criatura equipada causa dano de combate de jogador olhe a carta do topo do grimório daquele jogador e aí você exila ela virada pra baixo enquanto ela permanecer exilada você pode jogar ela e a mana pode ser gasta de qualquer tipo pra conjurar isso daqui gente me faz ter a certeza e aí cara eu posso estar errado eu posso estar errado mas assim esse deck tem tantas formas de você replicar a habilidade do comandante principal do gaunt que na minha opinião você não precisa do gaunt é isso eu cheguei a conclusão de que o comandante secundário é melhor nesse deck e aí você pode melhorar pode tentar dar um upgradezinho nele dar uma melhorada pra jogar ainda melhor com o comandante secundário eu cravo aqui bato o martelo sem testar o deck talvez eu mude de opinião depois que eu testar o deck mas eu acho que o comandante secundário é melhor do que o comandante primário como comander nesse deck tá minha opinião lente prismática paga 2 adicionar uma mana incolor ou paga 1 adicionar uma mana de qualquer cor cinetinho arcano basicão lingó de aço negro indestrutível né vira adicionar uma mana de qualquer cor e a varinha do caos paga 4 oponente alvo exila a card do grimório até exilar uma card de mais instantânea ou feitiço você pode conjurar aquela carta sem pagar o custo de mana depois coloca os cards exilados que não foram conjurados dessa forma no fundo essa carta eu já gosto mais né do que outras cartas por exemplo paga 4 e e joga pra Deus como feitiço aqui não aqui é uma carta que vai ficar na mesa que você vai poder todo turno fazer a habilidade dela então não é um feitiço que você vai fazer uma vez e jogar pra Deus não isso aqui inclusive traz até mais diversão né aquele caos literalmente o caos no mesão pra você de repente se enfim se livrar de um de um grande problema aí a gente vai ter retórica sagaz toda vez que o oponente ataca você ou um planeswalker que você controla exila a carta do topo toda vez que o oponente ataca você ou um ou mais planeswalker que você controla exila a carta do topo daquele jogador e aí você pode jogar aquela carta enquanto ela permanecer exilada eu não sou muito fã dessa carta não mas ela tem uma boa sinergia nesse deck aqui tá e aqui por último dilatação da mente custo 7 toda vez que o oponente conjura sua primeira mágica em cada turno aquele jogador exila a carta do topo do grimora ou se for um card que não seja um terreno você poderá congelar sem pagar o custo de mana é muito boa essa carta mas ela custa muito alto então assim é muito boa principalmente se você conseguir rampar duas três manas e fazer essa carta ali turno 5 no commander e aí já dá uma embaralhada bem boa no jogo eu gosto dessa carta mas nunca testei ela no commander tô curioso pra saber e aí a gente vem pra base de mana finalmente né a gente vê aqui que tem muita carta cara então a gente vai ter por exemplo aqui um bosque alagado que é uma filterland azul e verde muita carta bem comum né a gente tem 4 florestas 5 ilhas e 6 pântanos então poucas cartas básicas poucos terrenos básicos litoral de mancha negra uma fastland aí que se eu não me engano é na verdade ela não vai ser reprintada agora porque ela foi reprintada recentemente mas ela joga tá jogando muito standard né então ela tá bem carinha lua da sal do crepúsculo outra filterland também então quase 20 reais regiões de agrestes essa carta que também podia tá um pouquinho mais barata né 5,95 é a penland verde e preta e o rio subterrâneo rio subterrâneo que é a penland azul e preta isso aqui realmente tá absurdo tá você ter essa penland aqui 24 reais cara mais cara do que loda sal mais cara do que litorais eu acho eu acho esse preço aqui um tanto quanto um grande absurdo eu espero que a essas cartas essas penlandes cara esses terrenos eles não deveriam custar mais do que 5 reais assim com todo respeito não acho que deveriam custar mais de 5 reais então eu espero que a wizard adote uma política de reprintar essas cartas aqui com mais frequência tá a gente vai ter todos os templos aqui bacana também tá é torre do relicário e um virid centibog que é meio que uma filterzinha né mas enfim você apagar uma inculodison uma preta e verde é uma filterzinha menos versátil do que aquela outra filter lá que você pode escolher duas verdes uma verde e uma azul ou duas azuis entendeu então enfim base de mana muito boa tá muito interessante obviamente que dá pra melhorar também cara eu acho que esse deck é uma nota 7 tá eu não acho que esse deck é cara grandes coisas não acho que é absurdamente diferenciado mas pra mim é um deck nota 7 é é um deck que parece muito interessante inclusive de dar uma estudada pra dar uma melhorada nele dar uma estudada pra dar uma melhorada nele só que pra mim assim eu realmente quero eu realmente acho mais interessante você jogar o Gont pra pras 99 e colocar o Félix como seu comandante principal e é uma pena né porque o Gont ele aparentemente vai vir nesse frame full art e aí o Félix que você vai usar talvez de comandante principal ele vai vir provavelmente só só folha normal enfim mas é isso galera gostei do deck acho que ele tá um pouco abaixo do Izet acho que ele tá no mesmo nível ali do Desert Bloom tá e eu tô bem curioso pra jogá-lo só vai ser uma pena uma dificuldade ter que jogar com esse cara no Spell Table porque eu acho que realmente vai ser um pouco chato se você quiser ver esse deck aí em ação se inscreve no canal porque muito provavelmente assim que a gente tiver acesso aí aos decks a gente vai botar eles em ação aqui no canal beleza muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui espero que você esteja curtindo lembrando que esse vídeo tá saindo no domingo amanhã segunda-feira sai o guia completo pro pré-release de Outlaws tá então se você vai jogar o pré-release não deixa de assistir o vídeo pra te ajudar aí a você conseguir mandar bem aproveitar melhor aí o seu o seu evento e compartilha o vídeo com a galera por favor pede pra galera se inscrever deixar um likezinho um comentário porque nosso alcance aí esse mês aí esses últimos dias tá muito ruim isso realmente tá prejudicando muito muito aqui o meu trabalho então conto com a força de vocês minha comunidade aí é tudo que eu tenho pra poder continuar esse trabalho e crescer cada vez mais a gente poder tornar o Diário Plano na Alta cada vez melhor beleza? então vou ficando por aqui beijo no coração e até a próxima valeu!